Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. És meu tesouro infinito O dia é na união Nasci como o sol Tua experiência Como é só no meio da rua Almas linhas de minha alma Se eu te perder algum dia Se eu querei me chutar Mais saudade dos teus E se um dia me acabando na paz Luz terná os meus amores Quem descerá de quem crescou Na sua idade E se eu te perder algum dia E se eu te perder algum dia E se eu te perder algum dia Se eu te perder algum dia E 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 se eu te perder algum dia Cristo é o nosso Senhor E se eu te perder algum dia 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 Cristo é o nosso Senhor E se eu te perder algum dia 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 É nos tornar cada dia É nos tornar cada dia É mais irmão É amar É amar Cês venceu lá pra amanhã O anjo que caiu no céu O que nos importa É que as irmãs nos perdoa O fulho se faz agora Senhora, como você O mundo melhor Pra receber quem vem de por mim Evoluir é gloriar o coração É descobrir o amor que existe no homem É nos tornar a cada dia mais amantes É amar, é amar Evoluir é variar o coração É descobrir o amor que existe no homem É nos tornar a cada dia mais amantes É amar, é amar 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 É amar Amém. 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 Uma salvação. Amém. A animação está geral, né? Boa noite, boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Boa noite ao pessoal que está aí nos acompanhando pelo canal do Seja. Esqueci o outro. São vários canais que estamos aqui. Nós estamos, então, nesse momento, iniciando o segundo dia da nossa Semana Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Agradeço a esse auditório maravilhoso do Movimento Espírita Francisco de Assis. E já peço uma salva de palmas para vocês que estão aqui nos acompanhando presencialmente. Uma saudade imensa de eventos presenciais. E esse evento acontece desde 2015. Estamos na nona edição. É com participação de muitas mãos. A realização é do Movimento Espírita Francisco de Assis, o MEFA. Juntamente com a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Educandar Espírita Alain Kardec, Instituto de Difusão Espírita do Rio de Janeiro e a Web Rádio Portal da Luz. Uma salva de palmas para a turma aqui, guerreira. O que está transmitindo para nós, pelo nosso evento. Está sendo gravado para quem tem parentes, amigos, conhecidos que queiram assistir depois. É só acessar o Web Rádio Portal da Luz e dar a dica lá. E dar o joinha, né? É importante, né, Luiz? Curtir. Então, vamos lá. O tema central desta noite, o tema central desta semana, é a Carta para a Humanidade, o Evangelho Rede Viva. E para iniciarmos, fazendo a nossa concentração, vamos convidar, depois dessas belas músicas de harmonização, o presidente do MEFA, Henrique Paredes. Uma salva de palmas para ele. Boa noite. Só uma correção, gente. A presidente é a Maria. Nós somos na vice, né? Porque ela está temporariamente afastada. Mas, obrigado pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Francisco de Assis. Muito bem-vindo a esta Semana de Luz, que é a Semana Espírita. O que eu posso fazer e falar para vocês é, obrigado e Jesus nos abençoe. E vamos rogar ao Pai, para que ilumine a nossa palestrante, ilumine o nosso coração, e através da transmissão da Web Portal da Luz, nós vamos levar também essas vibrações de paz, de luz, aos nossos irmãos que estão mais distantes, muitos, inclusive, hoje, me ligaram, perguntando, que hora, que hora, para a partir de 19h30, vocês sintonizam aí, que nós vamos estar levando coisas muito boas. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, Pai da vida, agradecer a Jesus, nosso bom e amado Mestre, por mais esse dia. E rogar a espiritualidade dessa casa, que ilumine a nossa irmã, que traga para o nosso coração, esse alívio que a gente tanto busca, e que a paz do Mestre permaneça conosco, hoje, agora e sempre. E vim em paz. Bom, só deixando uma correçãozinha aqui, né, a Web Rádio Portal da Luz está transmitindo, seja, está transmitindo, e também vários canais espíritas, né, estão fazendo a transmissão dessa nossa Semana Espírita. Nossa Gratidão a todos. Bom, hoje, nós temos como tema, Com Jesus, A Saudade Não Dói. E a palestrante é Roraci Correia, veio do Rio de Janeiro, mora num lugar maravilhoso, belíssima região dos lagos, em São Pedro da Aldeia, atuou durante alguns anos na evangelização de crianças, participou de reuniões mediúnicas, como média atuante também nos passes, coordenou reuniões públicas e inúmeros grupos de estudo. Organizou um brechó de doações de roupas e utensílios em um local da sua residência com o objetivo de complementar nas despesas da Casa Espírita. Nesse mesmo local, se fazia um sopão semanal para os assistidos da Casa. Atualmente, é colaboradora do Centro Espírita Irmão Estevam, em Búzios, Rio de Janeiro, idealizou e fundou o grupo Unidos pela Saudade, com atendimento fraterno e acolhimento a todos enlutados, em especial, atenção, à perda de filhos. Esse trabalho foi iniciado com muito amor em 1999, após a desencarnação de um de seus filhos com apenas 21 anos, Bruno. Abriu um cantinho para essa lição difícil, mas confortadora. Os encontros acontecem principalmente no sítio do Tio Bruno, no Cantinho de Maria, mentora querida. Horaci é oradora, espírita e agora, no sistema online, percorre pelo Brasil e em vários países. Horaci é simplesmente uma tarefeira de Jesus, que, com o seu trabalho simples, tenta seguir em frente, com fé e esperança de muitos, de muitos que reencontrou. Vamos dar uma salva de palmas para receber a nossa palestra. Boa noite a todos, muito amor e carinho, para o seu dia. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É com grande alegria que estou aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Agradeço o Munir, agradeço a pandemia, porque foi a partir da pandemia que a gente tem viajado, feito palestras Brasil, fora do Brasil, e agora presencial em Dourados. Estou conhecendo Dourados. Morei dois anos em Cidrolândia, quando meu filho veio trabalhar no Mato Grosso do Sul, e depois voltei para o estado do Rio, onde meu marido precisava fazer alguns tratamentos. Então, ressonar ao Mato Grosso do Sul, numa casa que tem o nome de Francisco de Assis, é muito bom, é maravilhoso. E trazer Jesus para o nosso cotidiano é utilizar o seu Evangelho na nossa vida. Não tinha um gesto, sequer, um levantar de dedo de Jesus Cristo que não tivesse alguma mensagem para todos nós. Mensagens essas que nós, cristãos, deveríamos levar a sério em nossas vidas quando as questões que nos acontecem, elas não são boas, ou são boas, em momentos difíceis, em momentos alegres, se nós levarmos o Evangelho de Jesus, com certeza, levaremos adiante a nossa vida aqui na Terra. Aqui nós estamos, na grande maioria de nós, espíritos repetentes na matéria e evolução. Com aríssimas exceções, nós aqui somos todos repetentes. Viemos aqui numa esperança muito grande quando viemos habitar um corpo, viemos habitar o corpo humano a partir de vários reinos por onde estivemos, e aí no princípio, como nos diz a questão 1, 3, 2, de o livro dos espíritos que nós, Kardec pergunta, com a finalidade da encarnação dos espíritos, ali naquele momento ele pergunta pela encarnação, responde os espíritos que nós encarnamos para alcançarmos a perfeição. Então, esse é o nosso foco aqui na Terra. Mas que durante muito tempo nós vamos ver na 1, 67 que Kardec pergunta por que reencarnamos? Agora ele já nos fala sobre a volta, a volta no corpo físico. Reencarnamos para espiar e com isso ajudar o progresso da humanidade. Então, reencarnamos para consertarmos aquilo que fizemos lá no primeiro processo, naquele primeiro processo de encarnar, viemos há mil anos atrás, dois mil anos atrás, três mil anos atrás, durante todo esse processo nosso como espíritos imortais que somos, reencarnamos para consertarmos o que fizemos de errado. Visto que somos espíritos repetentes na matéria evolução, significa que tiramos nota baixa em muita coisa. Se tivéssemos tirado uma nota favorável, estaríamos hoje na posição do nosso mentor aqui que é Francisco de Assis o nome dele. Por isso a gente vem e a gente vai. E na 259 Kardec pergunta e a resposta quando ele pergunta se nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, a resposta é participamos sim. Logo, o que nos acontece fatos marcantes são escolhas nossas juntos no processo da reencarnação dessa ida e vinda para consertarmos o que fizemos de errado. E entre fatos como esse, hoje vou conversar com vocês de uma questão que me é muito forte, muito importante. Como foi dito pela nossa querida, nós desencarnamos um filho com 21 anos no acidente de carne e pensando aonde, por quê, para quê, eu acho que nós temos que compreender para o que nos acontece em momentos difíceis. No que isso pode me ajudar? 167 ajudar também a humanidade a crescer e nós também. E lembrando disso, a gente vê no momento em que uma jovem de quase 14, 15, não sabem bem a data, 16 anos, ela aceita trazer o seu ventre, receber o seu ventre Jesus. Jesus Cristo, Maria, diz, eis-me aqui a escrava do Senhor. E a resposta dela foi sim. Mas, ora, ora sim, me chamam de ora, me chamam de ro, mas o nome é ora sim, mistura de ro, com ora sim, saiu ora sim. Então, nós também, quando participamos do nosso planejamento, eis aqui, a escrava do Senhor, minha resposta é sim. Daí nós sabemos de tudo. Não adianta correr, não adianta fugir, não sei que seja pelas vias do suicídio, todo o nosso amor por aqueles que cometem esse ato. E a gente fica pensando, quando eu participei desse projeto, desse planejamento, eu sabia que com 21 anos eu iria sepultar o corpo do meu filho mais velho. Não vou dizer para vocês que eu não entendi. Eu entendi, desde o primeiro momento. Não, mas não vou dizer para vocês que não doeu. Dói. Não vou dizer para vocês que eu não sofri. Sofri. eu já era espírita, um bom tempo, ele também era espírita. Eu conheci o movimento espírita, Bruno tinha quatro anos, Vitor tinha dois anos, não tinha nenhum ano quando nós conhecemos o movimento espírita. Foi a melhor coisa da minha vida, da minha vida como Horaci reconhecida a doutrina consoladora dos espíritos. Aos 13 anos, eu fiquei sem meu pai, sem minha mãe e sem irmãos. Fiquei sozinha na terra, encarnada. Então, esse tipo de planejamento que eu disse sim, me acompanha desde então. E nós vamos ver que as nossas grandes dores, as nossas grandes dificuldades são justamente aonde nós mais erramos. Então, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu só sei que eu não fiz coisa certa. E aqui estou hoje a partir desse entendimento do sim. A partir de cada vez que eu me lembro de Maria ali no pé da cruz de Jesus, vendo aqueles pregos de 20 centímetros penetrando na palma das mãos de Jesus, penetrando nas suas panturrilhas, na sola dos pés e vem noginos e com a espada e dá último ferimento, Maria participou de tudo aquilo. Espírito grandioso Maria de Nazaré que aceita a missão de vir aqui e nos trazer Jesus, o nosso Messias, o nosso Mestre, sabendo de tudo que ia passar, sabendo das aflições que ia viver e ela ficou ali, sustentou. não que a gente queira ter a mesma fortaleza porque nós não temos, mas nós devemos seguir sim os melhores exemplos em nossas vidas e nós temos vários exemplos e se o Pai nos criou com todo o amor que ele nos criou investiu em nós filhos dele o melhor que ele poderia investir o Pai que espera de nós o nosso melhor nós temos que seguir os melhores exemplos só que nós chegamos no corpo físico e esquecemos disso quando a dor vem é muito triste é é sofrido é a saudade é imensa mas o que fazer? existem situações em nossas vidas que não podem ser modificadas existem fatos em nossas vidas que por mais que a gente se esforce não vai ser modificado então eu tenho que olhar no olho da desgraça e falar com ela eu vou ser mais forte do que você eu vou vencer a você mas sozinha eu não ia conseguir sozinha ninguém consegue então nós nos envasamos na fortaleza de Maria de Nazaré e tenho estudado sobre Maria de Nazaré a gente tem se fortalecido na mensagem de Jesus quando Maria Madalena vai até o túmulo preparar o corpo de Jesus lá ele não estava e ela pergunta aonde está Rabone? aí aparece um homem que ela confunde com o jardineiro aonde está meu Rabone meu mestre o que fizeram com ele? aonde ele está ela não reconheceu que era Jesus Maria e estende as mãos a ela e ela vê a marca dos cravos vá e diga aos outros que eu não morri ali nós temos a maior notícia do evangelho nós não morremos o meu filho não morreu a minha mãe não morreu eles me antecederam a pátria espiritual fizemos a nossa parte e embasado nisso embasado nessa certeza que nós não morremos e que nós carregamos em nós marcado no nosso corpo pé espiritual o que sinto o que penso o que falo o que faço e as minhas voltas aqui no planeta Terra elas serão embasadas no meu corpo pé espiritual aonde está marcado o que sinto o que penso o que falo o que faço então eu continuar sentindo pensando falando e fazendo o que não presta não está certo não está certo mais cobrado será daquele que mais sabe mas como continuar como continuar a vida após ter sepultado o corpo de um filho com 21 anos é uma tristeza muito grande é uma dor muito grande chorar sim eu nunca li vai fazer agora dia 29 25 anos que Bruno desencarnou eu nunca li em parte alguma que não se deve chorar não se deve chamar por ele não se deve ficar pedindo para que ele fique aqui por quê? se eu perdi se eu perdi a convivência com o corpo físico do Bruno o Bruno perdeu todo um projeto de vida que ele estava com 4 meses de formato na marinha ele foi receber o diploma ele sai de Cabo Frio pela primeira vez de carona ele sempre ia de ônibus ele sai de carona e o carro quebra a barra de direção e ele desencarna imediatamente ele o motorista então foi por acaso? não foi ele sai para receber o diploma e volta o corpo eu fui fazer o reconhecimento do corpo dele eu velei o corpo porque eu pensei o seguinte se o pai permitiu que eu gerasse esse corpo e que ele estivesse comigo durante 21 anos é o meu dever entregar entregar fizemos o velório não permiti um bate-papo lá dentro não permiti cantamos e oramos durante duas noites revelamos o corpo no necrotério e revelamos o corpo na capela para o sepultamento do outro dia tendo a certeza tendo a certeza que naquele momento meu filho estava adormecido estava mas que dependia muito de mim porque eu estava perdendo ali a convivência com o corpo físico do Bruno que eu gerei ele perdeu a proposta dele de trabalho restava quatro meses de formado de fazer a sua vida de perder a convivência conosco de não estar mais aqui de ter que encarar uma nova posição na vida dele como espírito imortal que somos e que ele é então a perda do meu filho foi muito maior do que a minha nós começamos um trabalho imediatamente de consolo a mães que perderam um filho porque eu não ia conseguir manter essa dor dentro de mim sozinha eu explodi aí comecei a bater na porta das mães que tinham perdido filhos não importava a religião não importava desencarnou ali o filho de fulano nunca tinha visto nem fulano nem beltrano batia na porta e ali eu conversava até teve um dia que eu bati na porta de uma senhora que o filho era uma turista de ambulância e aconteceu o acidente ele se encarnou aí eu bati ela falou não tem pão no pão fresco eu falei pode ser duro não tem problema eu sou a hora assim eu quero falar com a senhora e entrei e daí começamos o trabalho nesses anos nós atendemos mais de duas mil mães e levo isso para as mães eu falo com elas o seu desespero não vai ajudar em nada eis aqui a serva do senhor faça-se em mim segundo a tua vontade Marinha falou isso e nós também falamos e ele precisa da minha segurança porque quando acontece alguma coisa acontecia alguma coisa com o Bruno o Bruno vinha falar comigo falar dos seus projetos da sua vida e ele quando deu conta como diz o povo lá em Minas deu conta que ele tinha desencarnado ele procurou quem? a mim ele procura quem? a mãe o pai a esposa o esposo como for e se ele encontrasse em mim uma mulher desesperada aflita e em angústia no que eu iria ajudar o meu filho? eu perdi a convivência do corpo físico ele perdeu inúmeras coisas tanto é que tinha uns cinco dias que ele tinha desencarnado eu estava conversando com as minhas tias inclusive a tia que me criou e eu o vi andando em casa de um lado para o outro e eu falei com elas me dá licença que eu vou lá no meu quarto cheguei no quarto ele estava ele virou para mim e falou assim mãe me diz eu morri? ele acompanhou a evangelização desde pequeno a importância de nós levarmos os nossos filhos a evangelização a importância de nós mostrarmos Jesus para os nossos filhos a importância de nós passarmos para os nossos filhos a religiosidade eu não estou falando aqui da religião estou falando da religiosidade porque eu vou passar para ele a existência de Deus e eu disse eu digo sempre que a questão a gente condena o estudo do livro dos espíritos há mais de 20 anos eu digo sempre que a questão mais importante de um livro dos espíritos para mim é a questão número 1 guia Deus inteligência suprema causa primária de todas as coisas se eu quero passar por cima dessa certeza que a lei participa da nossa vida que Deus é a causa primeira eu estou negando isso não pode ser assim e nós temos que ver as leis naturais essas leis de Deus e instalar nas leis naturais divididas nas leis morais a lei de destruição e a desencarnação faz parte então se eu compreendo isso ele vai bater a porta do meu coração e vai pedir ajuda a mim aí eu digo às mãezinhas você está desesperada você está não está conseguindo conectar nada como que você vai ajudar o seu filho como vou levar o nome dele para casa religiosa que eu estou vou mas ele não conhece ninguém lá ele conhece a mim aonde estiver o seu tesouro aí estará o seu coração olha o evangelho de vivo hoje qual é o tesouro que eu estou botando no coração dos meus filhos qual é lá fora nas esquinas daqueles que aliciam jovens para droga as meninas para a prostituição trazer o evangelho de Jesus é isso é nós colocarmos as passagens divinas do mestre do mestre na nossa vida aonde estiver o seu tesouro aí vai estar o seu coração então quando o seu ente querido desencarna que faz parte da lei está lá no livro dos espíritos faz parte da lei Jesus vem e diz que a morte não existe então ele vem me procurar como que eu vou acolher aí eu não tenho como falar e vai ficar vagando por ali por lá a gente tem recebido muitas mães órfãs de filhos suicidas muitas muitas a gente faz um encontro lá com as mães presenciais e um encontro na internet se alguém precisar depois pode pegar com o meu número que a gente coloca no grupo onde as pessoas sabem o que nós estamos vivendo porque chega um certo tempo que nosso filho desencarnou nosso ente querido ninguém mais quer me ouvir falar dele eu não vou esquecer eu não esqueço o Vitor que mora aqui em Campo Grande eu vou esquecer o Bruno que mora na pátria espiritual não vou então a gente tem vontade de falar fala então se ele vem me procurar se meu amor vem me procurar não encontra guarida no meu coração ele vai ficar lá fora ele vai ficar lá fora estudem André Luiz o que acontece com o Espírito que está lá fora pagando ah mas o meu filho se suicidou Maria de Nazaré está no Vale dos Suicidas ajudando os suicidas que lá estão ninguém 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 espírito nenhum tem que viver milênios sofrendo pela desencarnação pelo suicídio ou não Maria está lá foi um ato impensado foi mas ele vai ter que pagar uma pena eterna por isso de forma alguma nós resgatamos os nossos débitos aqui olha a questão 167 para que reencarnamos para espiar as nossas faltas aqui se ele desencarnou seja como for que seja eu eu peço a Maria pedir desde o primeiro momento me leve até ele no desprender do espírito pelo sono me leve até ele para que eu possa conversar com ele e ele veio conversar comigo isso acontece com todos nós com todos nós meu pai desencarnou vou ajudar meu pai minha mãe vou ajudar porque nós temos o conhecimento para isso ou nós vamos conversar com mortos somente na mesa mediúnica é por aí é assim vou conversar com aqueles que morreram entre aspas do plano espiritual somente na mesa mediúnica não no meu dia a dia do nada do nada estou lá ficando a minha batata minha cebola fazendo o que eu estiver fazendo eu penso venha na minha cabeça o Bruno para o que estiver fazendo e conversa com ele conversa está lá no livro de uma senhora que trabalhou na mesa com o Chico Xavier que chama Perda de Reis Queridos que desencarnaram os dois filhos dela no acidente de carro do nada eu começo a pensar não estou pensando nele de repente vem eu sinto a presença sinto o perfume para e conversa ele está precisando conversar ou nós espíritas temos medo temos medo de difuntos não me fala isso pelo amor de Deus só de eu pensar que eu vou ver alguém que morreu eu saio correndo uai como diz nosso companheiro meu marido é mineiro uai que história é essa não tem que ser assim não tem que ser assim então nós temos que olhar acabou acabou aquele corpo que eu gerei não tem volta não tem volta não adianta eu ficar cultuando as roupas dele voltar com os outros não adianta eu ficar chamando por ele não adianta eu pensar naquele corpo que eu gerei porque acabou não tem volta mas o ser espiritual que eu amo que esteve meu filho por 21 anos nessa encarnação que com certeza não foi a primeira que um amor de mãe de pai assim muito forte não é a primeira vez não é então é isso não acaba e com essa certeza que Jesus nos passa com a certeza daqueles cristãos primitivos que iam às feras cantando hinos a Jesus se entregavam com a certeza de Joana de Cusa Joana que foi levada à fogueira e o homem vai atirar o fogo e pergunta para ela esse seu Cristo só te ensinou a morrer e o filho pedindo nega mãe nega ele por mim nega filho não diga isso Jesus morreu com todos nós na cruz e ela foi morta a certeza de que a morte não existe eu digo sempre se eu tivesse um papel de Joana de Cusa eu tinha dito na mesma hora entrega 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 nego 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 não nego meu filho mas ela é Joana de Cusa nós não somos a nossa Joana de Angeles então que a gente possa ter a certeza aquele corpo não tem volta tem um parente meu que tinha já 20 anos que o filho tinha desencarnado e ele mantinha o quarto do filho da forma que o filho deixou uma bicicleta desmanchando as suas roupas desmanchando não deu utilidade a nada não precisa mais encara nessa certeza não tem volta não tem porque eu ir ao cemitério e ficar chamando pelo meu filho lá Joana de Angeles nos diz quando nós tivermos que orar por eles podemos orar em casa ver o canto de um pássaro e dedicar aquele canto a ele ver a leveza a beleza de uma flor e pedir para que chegue até ele fazer uma carta fazer uma carta e enviar guarda lá na gaveta Chico dizia isso eu fui ao Chico Xavier algumas vezes e quando o Bruno desencarnou já tinha um tempo que o Chico já não estava recebendo psicografia mas eu estava a uma distância dele com o Daquila naquela porta quando eu cheguei perto dele segurei na mão dele eu beijei a mão dele ele beijou a minha e falou assim minha filha não fique assim o seu filho não morreu ele está vivo e já está trabalhando tinha oito meses que ele tinha desencarnado eu vou atrapalhar isso eu vou atrapalhar isso na vida do meu filho então é a gente criar a oportunidade encarar a certeza da vida encarar dar movimento movimento na vida aí eu comecei a encontrar com essas mães a escrever para essas mães aí meu neto nasceu Guilherme e eu cismei que Guilherme era o Bruno reencarnado falando das cartas eu aquele dia na reunião entre as mães eu falei com elas vamos escrever uma carta para os nossos filhos aí minha amiga falou comigo assim ora assim você não vai escrever aí eu falei não vou escrever porque o Bruno já reencarnou eu e o Guilherme e dei dois passos para frente aí ele me apareceu e falou mãe eu não sou Guilherme eu continuo do lado de cá e eu quero uma carta voltei peguei o papel e escrevi a carta para ele e agora nasceu o Antônio agora eu fico olhando para o Antônio será que o Antônio é o Guilherme? será que não é? ainda não me deu notícia se é ou não é eu fico procurando o Fred fica assim o sorriso é do Antônio o jeito de ser é o do Bruno entendeu? então a gente fica nessa expectativa é normal mas ao mesmo tempo eu penso oh meu Deus permita que ele esteja lá quando eu voltar para eu me encontrar com ele olha o egoísmo não querendo que ele venha continuar o seu trabalho então dar movimento às coisas encarar a vida com a beleza que ela deve ser encarada a tristeza existe numa situação como essa existe eu precisei de um terapeuta eu precisei de um psicólogo eu precisei de um psiquiatra eu precisei os profissionais da área existem para nos ajudar eu precisei durante algum tempo entendeu? então é necessário você procurar os recursos a doutrina encontrar Jesus tirar das lições do evangelho e colocar ele na minha vida e viver o evangelho hoje nessa certeza que ele está vivo é isso que nós temos que ter então a cada dia construindo não fantasiando olhar ajudar ajudar o seu amor que partiu um dia eu estava com muita saudade pedia a Deus que levasse uma mãe de outras encarnações dele para junto dele que eu não podia ir naquele momento uma amiga minha que mora no Rio eu moro em Cabo Frito 200 e poucos quilômetros ela me ligou no outro dia e falou comigo ora eu sonhei com o Bruno que ele estava sentado deitado no colo de uma senhora e ela acariciava ele como se fosse mãe fui atendida na hora realmente veio uma mãe do plano espiritual para cuidar dele porque eu não podia estar lá porque eu estava encarnada é isso que nós devemos colocar em nossas vidas essa certeza ensinar isso que quando ele desencarnou ele logo veio cinco dias depois eu morri não, nós não morremos acompanha quem está ao seu lado eu vi a minha mãe vi a minha sogra vai e se eu não estou pronta para fazer isso ele ficaria como eu falei lá fora e as trevas fariam isso e um sugar o fluido vital que ele ainda tinha num corpo de 21 anos que não teve enfermidade nenhuma ia ser jogado para aqui para lá isso é fantasia que eu estou falando com vocês ou é verdade? quem acha que é fantasia lê André Luiz lê as obras de André Luiz lê o céu e o inferno pega o céu e o inferno lá no último capítulo que fala das questões alguém que sepultou o corpo de alguém que se suicidou não acredita que vai arder no fogo do inferno a vida inteira por toda a eternidade porque esse inferno não existe ore ajuda oração oração rompe o céu oração de mãe Chico falava oração de mãe rompe o céu não se entregue ao desespero não se entregue à aflição não se entregue à angústia porque quem veio primeiro foi ele ou foi eu? foi eu então quem tem mais capacidade de encarar a certeza da vida quem tem a condição de ensinar para ele ele que tem que me ensinar ou eu que tenho que ensinar sou eu nós temos que assumir essa nossa responsabilidade e encarar a vida com leveza voltar a viver não é fácil voltar a cantar não é fácil eu estava atendendo uma mãe ainda hoje conversava com o Monique eu estava atendendo uma mãe no nosso grupo tinha 20 dias que o filho tinha desencarnado e ela começou a contar e começou a chorar eu me levantei as outras mães começaram a orar estávamos ali umas 30 e poucas mães o rapaz que faz a harmonização começou a cantar cantou noite três sonhidas também aí a espiritualidade falou comigo fale com ela para ela cantar agora você pedir uma mãe que tem 20 dias que sepultou o corpo para cantar é difícil a gente sente culpa a gente sente culpa se começar a cantar eu não posso cantar meu filho morreu tem 20 dias e ela chegou na casa dela me ligou ela viajou cerca de 40 minutos da minha casa na casa dela e ela me disse que ela foi cantando a música que ele mais gostava e que cantou durante o melório que é a música da Marisa Monte voltei hoje mais ou menos isso uma música linda que ele gostava e eu esqueci o nome até coloquei hoje para ele ouvir e ela foi cantando e a espiritualidade e a espiritualidade me falou que ele foi acordado durante o período que ela cantou da minha casa na casa dela ele foi acordado com aquela música entendeu? então se tiver vontade de dançar dança se tiver vontade de sorrir sorria eu adoro dançar gosto adoro ouvir uma boa música sou fã do Roberto Carlos entendeu? então gosto de ouvir gosto de dançar mas eu parei eu me lembro que tinha menos de um ano fui visitar o nosso padrinho de casamento que mora numa cidade próxima saímos para jantar num lugar que tinha música ao vivo aí ele me chamou ou agora vamos dançar eu fui dançar com ele mas eu me senti tão culpada não volte a viver volte a cantar não fique com cara de chuchu desidratado pelo amor de Deus não fica porque chuchu tem água se desidratar sobra o que? não fique não fique se arrume se ponha bem porque eles gostam que a gente fique assim na sua simplicidade do jeito que você sempre se pôs do jeito que você sempre foi não passe a viver de outra forma porque o seu ente querido desencarnou Maria continuou a vida na hora que ela passou por toda aquela dor quando a dor eu digo as mãezinhas quando a dor vier muito forte ressignifique os fatos não fique lembrando do momento do velório não fique lembrando do momento que você recebeu a notícia não lembre dessas coisas lembre-se das coisas boas que você viveu com o seu ente querido que desencarnou porque se nós fizermos aqui agora um inventário um inventário pense em cinco pontos que te trouxeram muita felicidade cinco fatos que te trouxeram muitas felicidades nós vamos ter dificuldade em lembrar agora lembre-se cinco que você fez chorar nós lembramos rapidinho que nós nos recordamos muito mais das coisas tristes então nesses momentos vamos ressignificar Maria estava ali segundo Humberto de Campos no último capítulo do livro Boa Nova ela estava ali vendo todo aquele sofrimento de Jesus e ela começou a lembrar do momento da anunciação a lembrar-se quando ela foi no templo pedir para que Jesus fosse ao templo ela volta e ele pergunta mãe quem que tu queres tu não sabe que eu vim cuidar das coisas do pai naquele mesmo dia ele vai até ele vai até o seu pai José e pede emprego na carpintaria logo Jesus ficou trabalhando de carpinteiro nos 13 aos 30 anos e ela lembrava e ela ainda diz nessa passagem da alegria se eu não me lembro se eu não me esqueço é o capítulo 3 do Boa Nova e ela recordando da alegria do seu filho dentro de casa do sorriso dele da infância dele com João para aqui e para pular da alegria das pregações dele das peles que foram curadas da manceníase das visões que aconteceram da paralisia que muitos passaram mandaram e Maria acompanhou tudo aquilo então é nós fazermos um ressignificado por que que eu vou ficar presa às desgraças por que que eu vou ficar presa às coisas difíceis se eu tenho em mim o conhecimento do que Jesus veio fazer aqui se eu tenho a certeza que tudo acontece que Deus é a causa primeira de todas as coisas e tudo se ele é a causa primeira a inteligência suprema tudo que vem de Deus faz parte da inteligência suprema se eu sei disso se eu já li a questão um milhões de vezes se eu já li a questão número um ainda não consegui entender isso se eu já cheguei na parte terceira de um livro dos espíritos e li lá a lei de destruição da morte inclusive essa guerra que está acontecendo Kardec pergunta sobre ela também na lei de destruição então a gente tem que colocar tudo isso na nossa vida de Maria pensava nas situações nas coisas boas assim eu fiz assim eu fiz velei o corpo durante todo o tempo enquanto a dor vinha eu ressignificava os fatos é ressignificar não se prenda as coisas difíceis não se prenda as perdas não se prenda as aflições bem-aventurados aflitos quando nós somos bem-aventurados diante das aflições nós estamos domiciliados temporariamente num mundo de provas e de expiações logo as provas e as expiações estão aqui as provas nós escolhemos as expiações são resultados daquilo que fizemos de repente eu escolhi eu não sei mas eu acredito que não é expiação mesmo entendeu então a gente tem que ver ressignificar os fatos e Maria lembrava dos momentos dos momentos felizes aonde que tem o relógio se deixar eu vou ter meia noite não pode entendeu então ela se lembrava dos momentos felizes dos momentos bons é isso quanta coisa boa eu posso lembrar do meu marido se ele desencarnou na minha frente da minha esposa do meu pai quem teve o pai eu não conheci meu pai da minha mãe do meu amigo meu e quando eu lembro com alegria a alegria cura feridas a alegria abre as portas do céu da nossa consciência lembrar dos momentos alegres e felizes ah mas eu não consigo olhar as fotos não precisa olhar se não consegue eu deixei tirar uma foto dele da minha casa eu coloquei outras então se você não consegue tem mãe que não consegue ver as fotos mas lembra dele lembra dos momentos vividos com ele porque com certeza nós teremos outras oportunidades com certeza mantenha a alegria o dia que a coisa o dia que a coisa tiver difícil faça uma prece peça ajuda isso em qualquer circunstância da vida nós não fazemos ideia de quantos espíritos estão do outro lado trabalhando por nós quantos de cara nós temos um anjo guardião que muitas vezes nós fazemos vergonha tem pessoas que amanhecem de um jeito chutando tudo brigando tudo briga com o marido briga com a mulher briga com o café chuta a porta briga com aquela pessoa briga com quem vai trabalhar briga no trânsito e até o anjo guardião pede licença um pouquinho e fica bem sentado ali e fala até um minuto de trégua um dia de trégua nós temos um anjo guardião que cuida da gente nós temos espíritos familiares que cuidam da gente nós temos espíritos familiares de outras experiências reencarnatórias que cuidam da gente então quando lembrar daquele indiquirido que desencarnou numa situação difícil evoque chame interceda por ele alivie o seu coração intercedendo pelo seu amor pedindo paz pedindo alegria pedindo forças hoje agora nós temos muitas condições de ajudar aquela guerra não aumentando a massa não procurando culpados ou não culpados orar vamos ver lá o nosso lar os espíritos trabalhando na primeira guerra mundial a luta a luta do trabalho deles Jesus conta conosco como nós contamos com Jesus Jesus conta conosco no nosso lar no nosso ambiente de trabalho no social aonde nós estivermos Jesus conta conosco quando nós abraçamos alguém quando nós levamos uma palavra de conforto a alguém quando nós ajudamos alguém Jesus conta conosco mas eu não sou digna um negou um traiu nove fugiram e João ficou centenas de anos com a culpa de ter dormido no outro quando Jesus pediu a ele Pedro e João Pedro e Tiago que velasse com ele e ele construiu aquela culpa e Jesus diz pra ele João até a minha soledade no outro é uma lição do evangelho porque um dia todos estarão sós um dia nós estaremos sozinhos já que eu vou estar sozinha comigo que eu tenho uma boa companhia que seja eu não fique arriado não fique não fique acabado não fique nós passamos pelo que nós temos que passar as minhas dificuldades elas não pertencem a ninguém pertencem a mim a construção de um dia melhor no meu projeto reencarnatório depende de mim não depende de mais ninguém e Maria assistia tudo aquilo até que ela sentiu que uma mão tocou o seu ombro era João Jesus já no final sofrendo com tudo que ele sofreu imaginemos nós a dor física a dor moral ele olha para João e diz eis aí o teu filho mãe mãe eis aí o teu filho filho eis aí a tua mãe e desencarna Maria segundo Huberto de Campos no último capítulo do livro ela ficou na casa de alguns parentes até que João volta João na época que Jesus desencarnou ele deveria ter 16 anos segundo nos passam e ele foi começou a trabalhar nas pregações na casa do caminho e ele vai recebe de presente de alguns cristãos uma casa em Evas e ele vai ter com Maria e leva Maria para aquela casa ali Maria recebia os doentes os sofridos os enfermos e cuidava é diferente hoje? olha o Evangelho na nossa atualidade é diferente hoje? não é não tem um pedido feito a Maria de Nazaré que fica sem resposta não tem não tem eu sou Mariana sou espírito de mulher nenhuma conviveu com nosso mestre como ela gerou o corpo que Jesus usou durante 33 anos educou o nosso modelo e guia 625 do livro dos espíritos ele caminhou colocou amamentou ensinou a andar tudo que eu fiz com meu filho ela fez gerei amamentei eduquei tudo então eu tenho que procurar nela a força e ela me dá e ela me dá vocês acham que está sendo fácil falar? não está não está mas eu sei o bem que eu estou fazendo a ele falando com vocês e Maria lembra de cada momento que ela viveu com Jesus João vem e leva Maria para casa em Evas e logo a gente vai trabalhar em nome desse amor que foi a gente hoje acolhe mães mães que chegam em casa dizendo que vão cometer o suicídio e saem de lá prontas para recomeçar mães que querem não querem mais viver que não querem mais saber de Deus nem de Jesus saem de lá acreditando em Deus e Jesus e em Maria Jesus conta conosco sempre não desvalorizem o valor de cada um de vocês nessa situação que Jesus conta conosco lá lavando uma roupa fazendo uma comida cuidando numa casa sendo uma advogada uma médica uma enfermeira no comércio aonde for Jesus conta conosco que a gente possa fazer o nosso melhor em nome desse amor e Maria assim fez Maria durante muito tempo ela acolheu até que um dia Maria estava sentada segundo Humberto de Campos na porta da casa segundo alguns autores ela deveria ter a idade menor porque antigamente elas viviam menos eu estou com 70 ela devia ter os 60 e ela vê um jovem chegando e fala mãe ele abre os braços ela não estranhou o mãe porque todos nós chamamos Maria de mãe que já chamavam um dia um homem foi curado da lepra ali e ele disse lá naquela casa mora Maria a nossa mãe santíssima logo Maria mãe santíssima não pertence a nenhuma igreja pertence a ela que fez o socorro e ele disse ali mora a minha mãe a nossa mãe santíssima pela evolução espiritual que ela alcançou vem e abre os braços para ela e ela vê as marcas nas palmas de suas mãos meu filho és tu eu tenho certeza que quando eu fechar os meus olhos no corpo físico eu vou ver o grupo não que eu não veja agora mas vou ver de forma diferente na mesma situação espírito e espírito eu vou ver mesmo que eu já esteja reencarnado como nos diz André Luiz aquela mulher que estava vivendo um luto muito grande pela perda do marido o marido vai a um encontro com ela no plano espiritual já era o bebezinho neto que estava no peso toma a forma pera espiritual dele como marido e encontra com ela então ele vai poder tomar a forma pera espiritual de Bruno e encontrar comigo és tu meu filho e vai ajoelhar-se aos pés dele ele levanta que mulher é essa que Jesus pega pelas mãos ajoelha-se diante dela Jesus o nosso mestre o nosso modelo o nosso guia o espírito de maior envergadura espiritual que já esteve entre nós ajoelha-se diante daquela mulher que mulher é essa mãe eu venho te buscar para que tu sejas a rainha no reino do meu pai logo nós temos uma rainha essa rainha é Maria Maria fica doente e logo depois ela desencarna quando ela desencarna vem uma plena de espíritos de anjos recebê-la e ela antes de ir ela pede para ser levada até Roma aonde muitos cristãos cristãos estavam morrendo na fogueira em nome de Jesus ela chega lá tinha aquelas centenas de pessoas ela vai até uma mulher bem sofrida e fala com ela canta canta e ela começou a cantar e Maria vai então é o amor é o amor que não tem idade não tem tempo não tem estar no corpo físico ou fora do corpo físico ama-me simplesmente por amar não me ame por eu ser o seu filho por você ser a minha mãe ama pelo amor o amor somente não me ame pela juventude pela leveza da vida pela alegria de viver não porque amanhã quando eu não mais estiver aqui quando não mais eu estiver a beleza dos 20 anos 40, 50, 60 anos atrás agora já é marido e mulher há de continuar a me amar porque me amou simplesmente por amar que a gente possa amar Jesus pelo amor o amor somente e trazer os seus ensinos o seu evangelho aonde nós estivermos com quem nós estivermos porque ninguém cai na nossa vida de paraquedas e nada nos acontece que a gente realmente não mereça muito obrigada pela oportunidade que Jesus abençoe esta casa abençoe a todos vocês e que eu volte outra vez a um encontro com vocês boa noite gratidão por assim agradecemos a presença de todos vocês os nossos amigos internautas que estão aí nos assistindo e que amanhã tem mais não vamos deixar a semana continua amanhã será no formato online não presencial nós teremos a presença de Andréia Reis muitos são os chamados e poucos escolhidos então basta acessar os nossos canais web rádio portal da luz seja e todos os outros que estão aí transmitindo vou chamar agora para a prece final a dona Rosalina Rochas minha mãe boa noite a todos boa noite vamos continuar elevando nossos pensamentos a Deus pedindo em nome de Jesus que possamos fazer esta oração de Francisco de Assis que é o nosso padrão em agradecimento a todos os nossos irmãos que trabalharam para que este evento acontecesse Deus nosso Pai e o seu Espírito vou fazer a peste de peste Senhor fazei de mim instrumento da nossa paz onde houver ódio que o leve o amor onde houver ofensas que o leve o problema onde houver discórdia que o leve o amor onde houver dúvidas que o leve a fé onde houver erros que o leve a verdade onde houver desesperos que o leve a esperança onde houver desesperos que o leve a alegria onde houver pretas que o leve a luz com salvo mestre fazer que eu procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido a amar que ser amado pois é tanto que se recebe é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna muito obrigado que Jesus nos abençoe nossa irmã graça e até amanhã aguardamos vocês amanhã com a apresentação do nosso amigo Jorge e é que se atreve